Bem-vindos, bem-vindos a mais um clamor da madrugada, bem-vindos você de perto, você de longe, é uma alegria ter você por aqui, é uma alegria nos encontrarmos sempre nas madrugadas para clamarmos o Senhor, muito bem-vindo, é uma semana decisiva, uma semana onde nós vamos de fato encerrar os 21 dias de jejum, ansioso para chegar dia 13, 13 de maio, sexta-feira 13, mas o clamor não para dia 13 não, o clamor continua, seguimos clamando aqui, o propósito do jejum encerra, mas nós continuamos aqui, clamando ao Todo-Poderoso, seja muito bem-vindo e o meu desejo é que você esteja bem e se não está bem, vai ficar bem, porque quando nós clamamos o céu se abre, o poder vem, a glória se manifesta, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse tempo de crescimento, desenvolvimento e o meu desejo é que Deus tome você, que Deus tome sua vida, que o Senhor alcance seu coração nessa madrugada, ok? Você sabe que o chat, você já sabe onde eu te vejo, então coloque o seu pedido de oração, coloque o seu clamor, escreva para mim aqui quais são suas batalhas, suas lutas e a gente vai clamar e eu creio que o clamor, ele é muito poderoso, ele muda histórias, muda cenários, pessoas são poderosamente impactadas quando clamam ao Senhor em espírito e em verdade, e esse é o meu desejo, derrame-se no altar, clame ao Senhor, não tem magia, sabe? Não tem magia, não tem bola de fogo, não tem anjo voando para cá e para lá, é você clamando ao Todo-Poderoso, é o culto racional, é o clamor desesperado de alguém que entende quem Deus é, entende o que Ele pode fazer e por entender, se entrega, se lança, ok? Muito boa madrugada para você, já estamos adentrando a madrugada da quarta-feira e é muito bom estarmos juntos. Eu quero ler um texto muito precioso, está aqui em Provérbios capítulo 15, eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre o teu temperamento, você que é muito nervosinho, você que tem raiva, você que passa por momentos de total desequilíbrio, o quanto que isso é importante e o quanto que você pode perder absolutamente toda a sua bênção por conta da sua raiva. Provérbios 15 fala assim, Uma das coisas que eu tenho aprendido É o uso do silêncio em momentos de pressão O silêncio é uma bênção E o silêncio, ele comunica muita coisa A capacidade de você simplesmente calar a boca Ficar em silêncio E é exatamente isso que Salomão está construindo aqui Se a gente for parar para pensar Quantos estragos A gente causou na nossa vida Erupções Coisas que Não tem como voltar Quem fala Esquece Quem ouve Quem bate Esquece Quem apanha Quem recebe o ataque É marcado E é por isso que Salomão está falando A resposta calma A resposta equilibrada A resposta que vem de um raciocínio Que não precisa ser equivalente Ao ataque que eu sofri A resposta calma Desvia o furor Afasta o furor Mas a palavra ríspida Desperta a ira E o que eu acho lindo No versículo 3 É que os olhos do Senhor Estão em todos Os lugares Em todas as partes Observando os maus E os bons Por que colocar os olhos de Deus Num capítulo Que fala sobre a língua Sobre a importância De você dosar Porque Deus está vendo Deus vê a nossa conduta Deus vê a forma como nos portamos Como reagimos Como falamos E algumas vezes O fato de não sermos abençoados É exatamente pela forma Como nos portamos Lembra de Moisés? Deus disse a ele Vai lá E toca na rocha E ele foi lá e Deu um porrete na rocha Bateu na rocha Deus não permitiu Entrar na terra prometida Ele era o grande Moisés O grande líder O grande governante O grande libertador O homem que dele Vieram as dez pragas Dele veio A abertura do mar vermelho Dele veio E vieram Os dez mandamentos Um homem usado E ousado E saiu água da rocha Mas Deus não tolerou O desequilíbrio dele Deus não tolerou Os olhos de Deus Estão em todos os lugares Olhando como você reage Como eu reajo Diante daquilo que Não é vitrine Não é atrás de uma câmera Não é em cima de um púlpito Não é quando todo mundo Me vê Mas quando ninguém vê É como eu trato as pessoas Da minha família É como eu reajo Nos conflitos No trânsito É como eu reajo Nos conflitos Na minha empresa É quando eu me porto Em falar com alguém E aqui eu não estou falando Só sobre raiva Não Eu estou falando sobre mentira Sobre a nossa incapacidade Algumas vezes De manter a palavra De manter o que dissemos Ah querido Que nós possamos consagrar Os nossos lábios Nesta madrugada Tem tantas bênçãos Retidas Não por demônios Não por opressão Mas porque somos Pessoas difíceis mesmo De lidar Pessoas complicadas Pessoas Impulsionadas Movidas por impulso Movidas por Por cólera Pessoas movidas por Dramatização Histéricos Os olhos do Senhor Estão atentos A Bíblia diz que A língua dos sábios Torna atraente O conhecimento Mas a boca dos tolos Derrama insensatez É um balde de loucura É um transbordar De caos De pressão De ambientes pesados Lugares que eram Para ser alegres Confortáveis Uma relação Maravilhosa Entre marido e esposa Pai e filho Filha e pai Mas não É um peso É uma agonia É um ataque Você é um filho de Deus E nessa madrugada E nessa madrugada Nós vamos clamar Clamar para que a presença De Deus Nos envolva Clamar Para que a glória Do Pai Nos alcance Clamar para que Todo espírito De fúria De raiva Que tem tomado Conta do seu coração Tomado conta Da sua vida Entristecido A sua alma Entristecido O seu espírito E aí você diz Ah, eu tenho que descontar Pastor Eu preciso falar Eu preciso Não, você precisa Esperar em Deus Olha no espelho Veja se é fácil Conviver com você Veja se você É uma pessoa Fácil de lidar Já parou para pensar Se as pessoas Que moram com você Elas te respeitam Ou tem medo de você São coisas Totalmente diferentes O medo E o respeito Não são sinônimos Será que as pessoas Não tem que pisar em ovos Para lidar comigo Porque eu sou Uma caixinha de surpresa Porque Nunca sabe O que vai sair Dessa boca Quando pensam Que eu estou bravo Eu estou feliz Quando pensam Que eu estou feliz Eu estou bravo Que temperamento é esse Que não me faz Viver uma vida leve Tranquilo Sempre apreensivo Sempre desconfiado Sempre irritado Sempre Dando resposta Atravessada Sempre Que o Senhor Nos cure Nessa madrugada E sabe o que é o pior? Quando a gente machuca A gente que quer O nosso bem Quando a gente Fere pessoas Que estão Ao nosso lado É bom Para os de fora É maravilhoso Mas machuca Aqueles que estão Ao nosso lado Aqueles que estão Com você Nos piores momentos Esse talvez seja Um dos maiores erros Do ser humano A ingratidão A ingratidão Nós vamos orar Que nessa madrugada O Espírito Santo Nos visite Que o Espírito Santo Venha sobre nós E que toda Toda raiva Todo impulso Toda situação Descontrolada Saia e caia Por terra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu creio no poder Do Deus Que servimos Liga teu pensamento Em Deus Agora Pai Eu me uno Com os teus filhos Agora Num clamor Poderoso Os teus olhos Estão em toda Parte Senhor A contemplar Os maus E os bons O Senhor Não erra O Senhor É o mesmo E humildemente Nós estamos Diante da tua Presença A doce presença A santa presença Que nos resgatou Nos perdoou Nos amou A santa presença Que nos trouxe Dignidade Poder Força E nós queremos Ó Pai Pedir ao teu Espírito Santo Que venha até a nós Nesta madrugada Que venha até a nós Nesta madrugada E me ajude Senhor A equilibrar As áreas da nossa vida Que estão desequilibradas Doente Sem freio É um carro Na ladeira É um barco A deriva Somos uma caixinha De surpresas E quando nós percebemos E damos conta Já magoamos pessoas Já ferimos Já pioramos tudo Do Senhor Porque não sabemos Falar Não sabemos reagir Fruto do nosso Total desequilíbrio Fruto do nosso Total descontrole Porque não sabemos Liberar uma palavra Calma No dia da pressão Não sabemos Desviar o furor Dos outros Com uma palavra Sensata Mas não Estamos sempre Derramando Insensatez Insensatez Furor Dor Ó Deus Nos ajude Pai A acordar Nesta madrugada A despertar Para tuas promessas A ser realmente Como a tua palavra Ensina Uma nova criatura Uma pessoa Uma pessoa totalmente Diferente Onde há um antes E um depois Um antes De quem não pensava De quem era impulsivo De quem não se preocupava Com nada além Do que sua própria Sensação E opinião Mas nos dê Ó Deus Um novo espírito Tira o coração De pedra E dá um coração De carne Pai bendito Quebra-nos Como um vaso Velho E amassa O barro Para que seja Feito um novo Vaso Um vaso De honra Um vaso Que te glorifique Um vaso Que te exalte Pai Um vaso Que declare As boas obras Do teu nome E principalmente Que ergam Glória Ao teu nome Glória Ao nome Que é sobre todo nome Pai Que as nossas obras Te glorifiquem Que quem olhe Para nós Diga louvado Seja o nome Do Senhor Louvado seja Pela forma Como ele pensa Louvado seja Deus pela forma Como ele fala Como ele vive Como cria os filhos Como sustenta a casa Que a nossa vida Seja uma vida Irrepreensível Domada pela tua glória Dominada pelo teu Espírito Pai Seja qual for O destino O desfecho Dos nossos dias Que a nossa cabeça Não se perca Pai Que a nossa mente Não se perca E não importa O quão arrasado Você esteja Não importa O quão abatido E abalado Você esteja Deus te vê Nesta madrugada Os olhos Dele estão Voltados Para nós Clame Por uma intervenção Do Espírito Aleluia Clame Por uma intervenção Do Espírito Clame Por uma intervenção Tão poderosa Tão poderosa Que você perca O controle O controle Da mente O controle Da alma O controle Da boca O controle Das palavras O controle Dos sentimentos Que nós Possamos Nesta madrugada Espiritualmente Morrer Para o mundo E as minhas emoções Morrer Para o mundo E nascer Para uma vida Nova Uma vida Com novos ângulos Uma vida Com uma nova perspectiva Com uma nova forma De enxergar as coisas Uma vida Onde nem sempre Aquilo que é o certo Para os homens É certo Para Deus Quebranta no Senhor Quebranta no Senhor Eu sei Eu sei que o Senhor Eu sei que o Senhor Pode fazer um vaso Novo Agora Pai Eu sei que o Senhor Pode derramar O Teu Espírito Sobre a vida Desta pessoa Agora Eu sei que o Senhor Pode gerar milagres Nesse momento O Senhor Pode mexer Nas áreas Mais sensíveis Nas áreas Mais doentes Mais inflamadas Pai O Senhor Pode colocar Sua mão curadora Agora E mudar A mente Desta pessoa Mudar a mente Desta pessoa O Senhor Pode mudar O coração Desta pessoa Não importa Quanto tempo Faz Que as coisas Não mudam O Senhor Pode mudar E eu sei Que ela já tentou E não conseguiu Por suas próprias forças Quantos aqui Pai Estão comigo Dizendo Mas eu já tentei Eu já tentei Ser diferente E não consigo Eu já tentei Mudar meu jeito E não consigo É por isso É porque você Tentou mudar o jeito É porque você Tentou fazer diferente Mas agora Eu não estou orando Para Deus te dar força Para você mudar Não, não Essa oração Não é para você mudar Essa oração É para Deus mudar você Esse clamor É para Deus mudar A sua mente Esse clamor É para Deus Mudar o seu coração Nós somos pequenos Somos frágeis E em nós Não há nenhuma força Capaz de mudar nada Mas Ele pode Em nome de Jesus Meu Pai Nós clamamos Por uma mudança real Palpável Relevante Uma mudança Que traga Uma fé poderosa Oh glória Oh glória Glória ao nome de Jesus Vai clamando Humildemente Vai pedindo para Ele Quais são as áreas Que você Que você enxerga Mudanças Olha para as pessoas Que tem ao seu lado Quanto eles estão Sofrendo Olha para os lugares Que você frequenta Como é que esses lugares São São ambientes de vida Ou de morte E o quanto é que você Contribui para que esse ambiente De morto esteja Oh meu Deus do céu Clame a Ele Meu irmão Essa oração Não é para você Se sentir mal Não Essa oração Não é para você Se sentir uma pessoa Horrível Não Essa oração É para dizer Ainda há esperança Jesus ainda pode mudar você Jesus ainda pode mudar Seu jeito de falar Jesus pode mudar Seu jeito de ver a vida Jesus pode arrancar Essa capa De dor E sofrimento E te dar Oh glória E te dar Uma perspectiva Correta Jesus pode mudar Totalmente A tua alma O teu espírito Ele pode Ele pode Ele pode Ele pode Oh meu Deus do céu Ele pode Ele pode fazer O impossível Ser possível Na sua vida Ele pode Ele pode Fazer o impossível Acontecer Dentro da sua vida Ele pode Ele pode Ele pode mudar Cenários Ele pode mudar Histórias Ele pode mudar Fatos Ele pode mudar Sentenças Ele pode mudar Históricos de vida Ele pode mudar você Ele fez o apóstolo Paulo Um perseguidor de cristãos Um homem extremamente horrível Que cooperou Na morte de Estevam Um homem que prendia E quando ele teve O encontro com Deus Deus o mudou Deus o transformou De perseguidor Se transformou Em perseguido Porque é isso Que o Espírito Santo Faz com a gente Se um dia você ouviu Que temperamentos Não mudam Isso é mentira Jesus pode tudo Não limite O que Ele pode fazer Ele pode Coloque a mão Sobre a sua mente Agora Coloque a mão Sobre a sua mente Eu oro Eu oro Para que o Espírito Santo Vá até você agora Eu oro Para que a glória de Deus Mude você Você que tem sofrido Pela sua raiva Pela sua ira Você que tem perdido Oportunidades lindas De ter uma família decente De ter um casamento curado Tudo porque não tem freio Tudo porque fala o que pensa Você que tem estragado Seus dias Seus dias Têm sido dias terríveis Dias de dor Porque você não consegue Mais se autodominar Você não consegue Se frear Quando as coisas Começam a ficar Um pouco melhores Logo você abre Essa balcona Cheia de dente E estraga tudo Estraga tudo É um É um Animal chucro É um É um É um Sei lá o que É um animal selvagem Que não consegue Se dar conta Do quanto está Destruindo a vida Do quanto está Magoando gente Que está aí Para te fazer o bem Jesus pode te mudar Chame Ele agora Peça humildade Fala Senhor Me ajuda Senhor Me ajuda Senhor Eu não quero mais Estragar a minha vida Eu não quero mais Estragar os meus dias Eu não quero mais Estragar os meus sonhos Chega Chega de viver Uma vida debaixo De sentenças E maldições Chega 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 de estar Prostrado Diante de culpas Sem parar Culpas O tempo todo Eu vou Firo pessoas Machuco Depois me sinto Culpado E peço desculpa Mas essa desculpa Não resolve mais Porque por mais Que a pessoa Te perdoe Você já marcou Você já feriu É antes É antes De abrir a boca Que você tem que orar É antes De liberar Sua raiva E o seu ódio Que você tem que Clamar É antes De pronunciar Porque palavra Lançada Não volta Mais Não adianta dizer Que não era bem assim Não adianta dizer Que era só Uma brincadeira Você precisa Parar E pensar E a minha oração É que o Senhor Te toque Nesta madrugada A minha oração É que você tenha Freios Domínio próprio Que você seja Marcado pela sabedoria Aquele que fala Na hora certa Fale pouco Escreva no chat Falar pouco Fale pouco Quando você fala pouco Você erra menos Fale pouco Fale pouco Não fale muito não A Bíblia diz que na multidão de palavras Há pecado Fale pouco Fale Fale devagar Quando você fala devagar As pessoas se entendem E você freia suas emoções Escreva no chat Falar devagar Fale devagar É Fale devagar Quando você fala devagar Seu cérebro consegue pensar melhor Você consegue se arrepender Antes mesmo de pronunciar Fale pouco Fale devagar E terceiro Anote no chat Fale baixo Escreva aí Fale baixo É Fale baixo Ah mas estão gritando comigo Fale baixo Mas estão falando Fale baixo Não perca a sua estrutura Quando você grita Você abre a porta Para a sua alma Eu não posso gritar Grite para Deus Grite para a vida Grite para os sonhos Grite para os projetos Mas não grite para as pessoas Fale Fale pouco Fale devagar Fale baixo É assim É assim E principalmente Principalmente Quando você for falar Fale para edificar Não fale para matar Ninguém Deus está curando pessoas Aqui nessa madrugada Deus está quebrando gente Você pode ser diferente Você pode ser diferente Você pode trazer orgulho Para a sua família Você não vai ser taxado De doido Não Ah lá vem o doido Ah releva Porque ele sempre solta uma pérola Releva Não Não Eu sou sábio Que o Senhor te dê sabedoria Receba a sabedoria Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Senhor eu oro por todos os pedidos Colocados aqui no chat Meu Deus Todos eles Todos os pedidos escritos aqui Meu Deus As causas mais impossíveis Estão aqui Pessoas que estão sendo lembradas Meu Pai Eu levanto as minhas mãos Para abençoar Cada um desses pedidos Quebra as maldições Quebra as mentiras Quebra os opróbrios Quebra Quebra Pai Todo o laço do passarinheiro Toda a peste perniciosa Destrói as amarras do inferno Destrói meu Pai Aquilo que Satanás tem plantado Como verdade É mentira Nós agora nos levantamos De um clamor poderoso Para dizer que o sangue De Jesus tem poder O sangue que liberta Que perdoa Que restaura O sangue que produz vida E vida em abundância Ó Deus Ajude-nos Pai Nesta madrugada A crer o sobrenatural Não importa qual seja a doença Qual seja a dor O empecilho A amarração A porta fechada O Teu nome é maior O Teu nome é poderoso E eu clamo Eu clamo Por um milagre Eu clamo Por uma provisão Eu clamo Por uma porta aberta Eu clamo Por uma cura Eu clamo Pela capacidade De crescer A capacidade De avançar A capacidade De suportar A capacidade De não olhar Para trás De seguir Em direção A um alvo Que é Cristo Erguemos a nossa fé Até o mais alto Que podemos Erguemos a nossa fé Contra toda desesperança Todo abatimento O sangue de Jesus Tem poder E nós clamamos Liberta-nos Pai Liberta-nos Da opressão Toda ameaça Que tem inundado Lares Inundado famílias Todos os espíritos Imundos Que tem trazido Perturbação Saiam pelo nome De Jesus Batam e retirada Agora Vão para o inferno E que haja liberdade Meu Pai Nós vamos dormir Em paz Esta madrugada Porque o Senhor Está perto de nós Não é só deitar É deitar e dormir Porque o Senhor Tem cuidado de nós Pai O Teu Espírito Santo A Tua doce presença A glória manifesta Em nós Através de Ti Meu Pai Eu abençoo Cada pessoa Que está conectada agora Livra-os do mal Todas as patas sujas Do inferno Que caiam por terra agora Obras de feitiçaria Amarrações Espíritos malignos Saiam pelo nome De Jesus Vão embora E eu Te abençoo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Olhe comigo a oração Que o Pai nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o Teu nome Venha a nós O Teu reino Seja feita A Tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoe as nossas dívidas Assim como perdoamos Os nossos devedores Não nos deixeis Cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque Teu é o reino O poder E a glória Para todos sempre Amém Amém Que Deus te abençoe Não esqueça Os trabalhos de Deus Começam agora Durma bem E entenda Que o Senhor está com você E vigia essa língua Deus vai colocar um freio nela Deus te abençoe Bom descanso Deus te abençoe Obrigado.